e fala pessoal hoje eu vou estar comparando um brau pés e pela primeira vez e faz um tempão que eu não posto o vídeo é porque eu tinha parado de jogo esse jogo três meses eu voltei hoje então vamos lá abertura de caixa e comprar um brau pés o brau pés primeiro né vamos lá então gemas 180 gemas ativa a primeira vez em nós vamos lá pé é para essa caixa azul nada nada Nada. Ouro. Nada. Agora é as caixas roxas. Primeiro vamos dar coletão Kahn. Surfista. Nada. Nada hein galera. Vamos tá abrindo pacote de figurinhas. Ah, tá bom. Nada. Nada hein pessoal. Tem essa mega caixa ainda hein. E aí galera. Viu nada nas caixas roxas. Vamos então. Tá colocando a tara poder 9. Deixa eu ver minhas chances. Não, isso não, isso não. Não. Muito ruim. Vamos lá. Primeira mega caixa. 5. 6 galera. Eu acho que eu poderia se adaptar. Sabia. 5. 5 galera. Vou aproveitar que a gente tá aqui. Vamos tá indo pras outras contas que eu fiquei 3 meses sem entrar. Viu nada. Pelo menos eu comprei o Brawl Pass. E eu vou poder se adaptar. Calma aí. Já volto. Vou ir na outra conta e já volto. Voltei pessoal. Vamos entrando na segunda. Em uma das minhas contas né. Não segunda. Tem mais 5 contas por aí. Coletar. Ganha mix faz um bom tempão nessa conta. Quase não jogo nela. Deixa eu pegar as coisas grátis. Abri essa caixa aqui. Nada. Vamos tá abrindo na outra. Nada. Vamos pra outra conta. Voltei de novo. Nada. Nada galera. Uma caixa grátis. Nada. Vamos tá indo pra outra conta. Eu voltei de novo. Tá acabando minha conta. Só tem uma essa e a outra. Essa era da minha irmã. Nada. Nada.